E hoje, senhoras e senhores, vocês vão conferir a desvantagem de um motor EA 888 de terceira geração da Volkswagen. Sejam bem-vindos à Motor House Performance, senhoras e senhores, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Começando mais um material com o crescimento da pneu Free.com, da Protune, e nesse caso aqui da Motor House Performance. A gente vai poder conferir o processo de desmontagem dessa belezura aqui. Só contextualizar vocês, esse aqui é o EA 888 de terceira geração, já existe a quarta, motor 2.0 de seis válvulas, sobrealimentado. É um lembro de cabeça agora, diâmetro e curso, mas eu sei que ele é subquadrado, então ele tem mais curso do que diâmetro de cilindro ali. Isso entra numa fase, num ponto muito interessante da formação da câmara de combustão ali, pra propagação de chama. Enfim, motor extremamente tecnológico, o de terceira geração, esse 2.0, tem injeção indireta, tem injeção direta de combustível, e é isso. Já já eu vou apresentar a vocês mais uma vez o Maikinho, e eu quero entender o porquê que esse motor está fora do carro, e o que que possivelmente a gente vai descobrir aqui. E aqui estamos, senhoras e senhores, com o Maikinho Golim. E aí, mestre, tudo bom? Tudo bem. Bom, obrigado, tudo ótimo, obrigado por receber a gente aqui. História é a seguinte, não é todo dia que a gente vê um EA888, terceira geração aqui. O que que tá rolando, o que que vocês vão fazer, o que que tá acontecendo? Cara, então esses motores, tem alguns pontos crônicos que acontecem neles, e nós estamos tentando identificar nesse específico um barulho, muito proveniente de uma saia de pistão, um pino de pistão, então nós vamos começar a desmontagem, pra entender o que tá acontecendo neles. Basicamente então é um motor stage 2, vocês falaram? É um stage 2, não era stage 2 nós, depois se tornou stage 2 nós, motoricano. Aí o cliente andou um tempo. Andou um tempo, apareceu um barulho, só na fase fria. Ah, só na fase fria. Só na fase fria, um barulho até alto, né, pro cliente reclamar, e depois a quente, o barulho, some. Tá, alguma folga possível? Vamos ter que desmontar aí, entender, medir, fazer a medição completa desse motor aí. Ah, então, beleza. Então, senhoras e senhores, atrapalharam aí o maikinho aqui, quando as coisas forem saindo, eu vou trazendo pra vocês, então vem com a gente. Passar? Pode só tirar minha mesa aí que vai. Tudo acontece quando você liga a câmera. É sempre assim. Você já viu a maquininha de casca de nozes? Casca de nozes? Não, o que vocês fazem com isso? Isso é pra descarbonizar os cilindros do motor. Ah, é? Depois dá uma olhada. Nossa, eu quero ver porque eu não conhecia. Faz o answer depois. Ah, legal, legal. Pessoal, o maikinho tá no processo de desmontar alguns periféricos aqui, pra ir pras partes principais, né. Então, vocês podem ver aqui um detalhe interessante desses motores, em que o coletor de escape, né, ele já vem integrado, digamos assim, no coletor, no cabeçote. Então, tem somente uma saída direto aqui pro turbo compressor, ao invés de ter aquelas saídas que a gente tá com o lado do AV. Isso é bem comum nos motores hoje em dia, especialmente pra não perder temperatura, não perder velocidade de saída de gases, acelerar a pegada do turbo compressor e por aí vai. Aí, você é correto? Isso aí. Aí o maikinho, eu olhei aqui agora, tava falando, mas peraí, velho, isso aqui não é a linha de alimentação de bico de alto. O que que é isso? Porque olhando, o maikinho perguntou, o que que foi? Eu falei, cara, o que que são essas... Isso aqui, parece que o maikinho falou, são as solenoides. É o seguinte, esse motor, ele tem variador de fase na admissão, aqui, e no escape. Essa é a parte da admissão e essa é a parte do escape, que você pode ver na turbina. E além de adiantar ou atrasar os dois eixos de comando de válvulas, ele tem aqui, no escape, variador de lift. Não é o mesmo conceito do que a gente vinha nos clássicos VTEC aspirados da Honda, naqueles motores, inclusive, o variador de lift era na admissão, e nesses motores atuais, inclusive da Honda Turbo, são no escape. Mas a ideia aqui é alterar o lobby do eixo do comando de válvulas pra ter mais lift e mais duração. Então existem lobbies diferentes, configurações, são basicamente, teoricamente, se a gente for falar, dois eixos de comando de válvulas embutidos em um só. Então, quando o maikinho desmontar aqui, a gente vai ver, e essas solenoides aqui, são os pinos que o maikinho estava explicando, que empurram pra mudar a posição do eixo do comando de válvulas. A gente vai ver em breve. Mas esse é um detalhe aqui que eu não tinha entendido e o maikinho explicou. Esse aqui é o DQ-500, né? DQ-500. Minto, desculpa, é o DQ-250, isso aqui. É 250? Então, o DQ-250. Eu achava que era o DQ-500 nisso. Não. Ele já é bem reforçado, né? O DQ-250. Um trocador de calor aqui, pessoal, que vocês podem ver. Pro óio do câmbio, nesse caso, aqui, né? Isso aí. Voltamos, né? O que eu quero explicar é bem fácil, hein? Olha só. Este pininho. Então, tem duas entradas de óleo aqui pra regular, né? A pressão do óleo dentro. E esse pininho, enquanto ele sai, ele empurra... A válvula. A válvula. Que ela dá a passagem de óleo pro variador. E assim ele consegue enquadrar o somando na hora. E é necessário. Embora o controle, pessoal, seja eletrônico, né? Da passagem de óleo, a atuação pra adiantar ou atrasar o esponho de valvas, ela é mecânica por meio de óleo, né? É hidráulica, na verdade. Mecânica porque é movimento literalmente mecânico, mas teoricamente é hidráulica porque é o óleo que faz todo esse trabalho. Isso a gente tá falando só de adiantar ou atrasar os comandos. Vocês podem ver aqui os esticadores, né? Da corrente pra deixar tudo no lugar. E ainda tem a parte que a gente vai ver depois aqui do variador de lift. dos comandos. Por isso que esses carros remapeados ficam irados de andar. É muito massa, mano. Porque tu consegue mexer num ponto, tu consegue acertar ele, cara, fica animal de andar. Se for pensar num remap de um carro antigo, vai? Sim. A gente podia mexer com um ponto, não era nem sobrealimentado, era ponto e injeção. Engorda ou empobrece? Isso aí. Hoje em dia, ah, e antigamente, né? Tinha distribuidor. Então agora o ponto avança a segurança pro motor é individual pra cada um dos cilindros. Nesse caso aqui é alimentação por indireta e direta, tem comando de válvulas variável, variador de lift, sobrealimentador. É. O negócio vai longe, né, Maikinha? Vai. Sem contar o controle eletrônico da Westgate. Sim. Que nesse caso aqui é eletrônico, não é por pressão. Já é eletrônico. Então vocês podem ver aqui a portinhoa linha, né? Sim. Pela Westgate eletrônica. Sim. Pela Westgate eletrônica. Então essa regulagem aqui, essa passagem pra regular a pressão do tubo compressor é feita eletronicamente também. Então embora muita gente reclame da complexidade desses motores, quando você entende... É muito funcional. É muito funcional, é muito eficiente, muito seguro, né? Isso aí. Tudo ao mesmo tempo. E aqui que deixa a gente... Bom, existe aqui, nos dois casos, a leitura de fase, né, do comando. E se a gente olhar... O sensor em cima. E aqui é onde ele pega o sensor aí do comando e da admissão. Aqui ainda tá instalado, então, Maikinha mostrou o sensor pra fase, aqui a gente tirou. Uma coisa interessante da gente ver é... Vocês conseguem ver a espessura do lobby do comando? Tudo... Pequenas coisas, assim... Claro, quando você coloca a dureza adequada de material pra durabilidade, você consegue reduzir a área de contato pra reduzir atrito. Sim, o tamanho, né? O tamanho, exatamente. Olha a área de ferro, né? Não, tu pega um diapê, é o dobro disso, no mínimo, né? Se não mais. Se não mais. Então, você olha aqui, pequenas técnicas, caminhos. Nisso aqui vocês podem ver, não só a economia de material, como também de peso, como também de consumo de combustível do motor por conta de atrito, né? Tudo interligado. Todo mundo junto, misturado. É legal ver esse tipo de coisa. Até que na ladrinha do motor, né? É sensacional, né? É demais. Procedimento padrão aqui, pessoal, do Maikinho. E não gosta de tirar os parafusos e perder os parafusos ou porventura, por mais que conheça tudo trocar, né? Então, Maikinho, pende... Eu já conheço licora e salteado os parafusos no que vão, mas mesmo assim, eu deixo todo na posição, não gosto que inverta ou que mude ou nada, né? Alguns diriam que é torque, outros chamam de preciosismo. Quer dizer, preciosismo é... Quando eu falo preciosismo, ele é... Enfim, pessoal, não é preciosismo. É uma... É cuidado, é refinado, assim, com o procedimento, pra não mudar nada de lugar sem necessidade. Isso aí. Eu queria falar preciosismo, mas não é preciosismo, porque preciosismo sempre é negativo, né? Não, 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 tá de boa, né? É, cuidado, tá louco? Você estava explicando que existem três específicos. É, ferramenta que são das válvulas, dos comandos. Cada motor tem a sua, cara, então tem uma geração 1, geração 2, geração 3, Então, cada uma tem a sua. Então, não são todos... Parece olhando tudo igual. Mas não é? Mas não é. Nesse caso, só pra entender, essa ferramenta é pra quê? Pra você poder soltar aqui a... É, elas são fora de centro, umas são centradas, um tem um buraco maior, outros menor. Então, cada polia tem o seu tipo de ferramenta adequada pra remoção. Ok. E o legal é que isso aqui é o torque ao contrário, né? Ela é... É invertida? Ela é invertida. Pessoal, o Maikinho estava nos contando aqui agora, né? Seguindo o eixo do comando de válvulas de escape, Aqui atrás fica acoplado este conjunto bem aqui, né? Então, isso... Aqui toca a bomba de vácuo do motor, né? Bomba de vácuo, certo. Que é o motor selado, né? Então, ele não tem mais a mangueira de... Não vai bater mais. Por selo de freio, né? Não tem mais vácuo, então... Ele gera vácuo numa bomba. E na lateral, ele tem a bomba de alta. Que eu afrouxei ela pra ficar mais fácil de nós movimentar ela lá. Um roletezinho. Um roletezinho, que é um camisinho ali, né? E ela é tocada pelo... Essa parte quadrada aqui, pessoal. Esse eixo literalmente é quadrado. Então, na hora que essa protuberância passa aqui e empurra aqui pra dentro, né? Você tem a elevação da pressão ali da parte de alta, da linha de combustível de alta. Então, a bomba de baixa basicamente puxa o combustível do tanque até a bomba de alta, né? Ele alimenta a bomba de alta e a bomba de alta vai pra essa alta de alta pressão, né? Pressuriza o combustível lá pra 150, né? Isso, é, depende da aceleração, né? Martial entra 60 bar, 70, e daí o pé lacrado vai a 200 bar, né? Exato. Essa parte quadrada aqui, pessoal, literalmente. Quadrada, por que será? São quatro cilindros, tá? Só pra ter uma noção. Então, uma volta completa aqui. Tu aperta aqui pra mim, ou... É o pior que não tem a ver com cilindro, tá? Eu tô olhando agora, peraí, mas uma volta dessa aqui... Porque o meu tem três, o EA-113 é três, logo. Três cilindros. Então, basicamente, é por uma questão de pulsação e pressurização. A cada volta do comando, ele pulsa quatro vezes a bomba. Então, ela consegue pressurizar o volume da bomba quatro vezes a cada volta do comando. Então, são duas voltas no eixo do verbo-briquim pra uma volta no comando. Também tem isso. Pessoal, eu tô ocupado e eu tô liberando aqui. Mas, pra cada duas voltas do eixo do verbo-briquim, o eixo do comando de válvulas, dá uma volta completa. Uma volta só, né? Porque é dividido por dois, né? Então, tem a admissão, compressão, deu uma volta no eixo do verbo-briquim, metade de uma volta do eixo do comando de válvulas. Eu tava falando porque era exatamente por conta dos quatro cilindros, mas o que o pessoal tá explicando aqui é que não é necessariamente por conta disso. Podem ter outras características de projeto pra pulsação de pressão de combustível e por aí vai. muito mais, mas eu não tô conseguindo aí. Voltamos já. Lá é o som de nós. Aqui empurra o comando. E tem os lifts diferentes. Que sensacional. É bacana. Tem até as marcas, né? Do apoio do comando ali. Eu não sei se dá pra vocês verem, pessoal, a única diferença entre o lobby de um e o outro. Agora vai dar pra ver que eu vou girar ele, mas vai ficar bem fácil. Então, aqui é a fase, pessoal. Aqui, ó, o lobby menor e o lobby maior. O lobby menor e o lobby maior. O lobby maior e o lobby menor. E por aí vai. Dá pra ver o tamanho, a diferença de tamanho e de ângulo, né? De ângulo e permanência. Interessante, então, quer dizer, são quatro, vamos, são oito atuadores ali. Oito atuadores, é isso? Oito atuadores. Oito atuadores. Então, eles se mexem junto. É pra ser distribuída a força que vai mexer o comando, né? Isso aí. Ah, eu olhei e falei, por que tanto atuador junto, né? Tanta solenóide junto. Sim. Cada um no seu lugar. Que legal. Os balancinhos aqui, pessoal. Os balancinhos aqui, pessoal, olha só. Mais uma vez também, com peças bem de contato, as áreas de contato bem pequenininhos. Dá pra enxergar os roletezinhos dentro, olha. Aqui a de escape é mais fácil de enxergar. Ah, eu tô olhando uma coisa aqui que eu tô achando diferente. Ele tem a diferença, né? É, então, porque aqui é mais largo na admissão. Aham. É diferente, né? Até pelo caminho que ele usa, o comando correr pra um lado e pro outro é ele, né? Olha só. Que legal. Entendeu? Então, nós vamos levantar o cabeçote. Tirar os prisioneiros e... Esse é o momento que você que está observando e filmando se afasta. Porque, como disse o grande João Mantovani, que já foi meu chefe há muito tempo, muito ajuda a quem não atrapalha. Quem pouco atrapalha. É, quem não atrapalha. Aqui eu não tô atrapalhando, vai. De cara não, mas é isso aqui. Essas marcas são do bico e injetor? Isso aí. Isso aí. É, nem uma biela torta aqui é. Não, nós tínhamos testado isso antes de desmontar ele. Nós medimos elas e a biela torta não tinha. Mesma coisa. É isso, pessoal. É só uma curiosidade para eliminar, tá? Isso não é uma medição de nada. É só para a gente ver de curioso se tem uma coisa muito, muito evidente no motor, tá? Ah, é só para não se assustem, a gente está vendo de curioso mesmo. Se tivesse alguma coisa, a olho nuca, o cara poderia se enxergar, né? Mas pelo jeito que nós falamos, biela torta não tem, né? É. Elas estão planas, tudo certinho. Nada visível. Nada visível. A investigação continua. Vamos continuar. Senhoras e senhores, olha só, o Maikinho já adiantou o processo aqui. A equipe, na verdade, adiantou o processo. E existem alguns pontos interessantes. O Maikinho está voltando. A gente não tem ainda uma certeza, mas existe um indício interessante, né? Ó, o Maikinho, ó, já matou a questão. O Maikinho levantou da caixa. É, ó. Se tu mexer nele, ele não mexe, ó. Esse aqui já bateu. Eu quero outro, ó. E aquele ali. Esse aqui é sininho do 4? Sininho do 4. 4? 4, ó. E daí aqui ele dá uma folgadinha e ele trava. Trava. Trava por completo. Então tu vê que o pino está fundido na biela. Na biela, é. Então, isso que está aí é o nosso barulho. E aí, será que por acaso tem mais desgaste? Ah, olha só. É. Comparado aqui, ó. Tipo, visualmente só. Olha o desgaste de saia de um outro pistão e desse aqui, ó. Diferente, né? É. A parte do tratamento de carbono aqui. Viu só? Ó. Ele fundiu em cima do pistão, ó. Tá vendo que movimenta? Travou na biela, no caso. Travou na biela. Ó, só o Maikinho segurando assim, ó. Quando levanta, esse daqui está solto. Sim, eu vi antes. Ele está solto. Quando tu gira, lá dentro, olha lá o ponto ali, ó. Fica parado o pistão, o pino, ó. Agora mexe um pouquinho, sabe? Que é o normal, né? E esse aqui não, ó. Vamos ver se tem o ponto, ó. Não tem. Não, mas dá pra ver que o giro... Sim. Ali dá pra ver, ó. Dá pra ver, ó. Ele está travado, ó. Isso porque assim, está frio. Imagina quando temperatura em tudo aí... Então, isso que é o gozado, né? Quando aquecia, o barulho diminuía ou quase zerava, sabe? Quando aquece, o furo dilata um pouco, né? O alumínio dilata mais do que o pino do pistão. Eu acho que daí folga. Nossa, que bom. Que bom, fico contente. Boa. Engraçado é que parece... É, você queria do quarto cilindro. O barulho parecia... Sim, mas quando nós desligava o terceiro, parecia proveniente pra cá, né? Quando desligava o terceiro cilindro, parecia que diminuía ou aumentava o barulho. Pessoal, vocês podem ver as minhas belas fraturadas aqui. Isso aí. Né? Engraçado, o motor que aguenta o quanto? 350 de roda, tranquilo? Antes de... Ou mais. Mais? O motor aqui, 400 cv de roda. Olha que legal. Isso aqui eu não tinha... Nunca tinha imaginado. Então, isso aqui é a parte do cárter do motor, Maikinho. Isso aí. Isso aqui são o que? Reforços estruturais? Cara, elas servem como reforço do bloco mesmo, né? Esse bloco é de ferro fundido? Ele é de ferro fundido e ele tem parafusos laterais de fixação dos três principais mancais, né? Por torção de bloco e falga. Isso aí. Então, ele tem essas laterais, seis parafusos laterais. Prende as três mancais no centro e mais essa grade que ajuda a afirmar todo o conjunto aí, né? Então, pessoal, um pouquinho aqui de um dos serviços, né? Entre os inúmeros serviços que a Motorhouse Performance faz, a de revisão de veículo nacional, importado, a parte de remap, instalação de downpipe, stage 1, 2, 3, 4, que o pessoal faz, não é? Isso aí. Então, um pouquinho aqui, é legal a gente poder ver essa parte do motor EA88 que eu só tinha escutado e a parte teórica, até então eu nunca tinha visto a parte dos mancais vendo aqui, das bielas. Mano, obrigado pelo tempo e atenção para mostrar isso para a gente. Vamos não, eu vou fazer um processo também, vamos medir se encolheu alguma questão, né? Ah, tá. Vamos fazer toda a medição dele, medir as bielas, mas pelo que nós vimos, ó, as bielas são íntegras, ó. Ela não tem risco, ó. Nenhuma marca de, é isso que eu vou perguntar, de bronzina, nada? Não, nada, ó, íntegra, íntegra. Todos os cilindros perfeitos, mas eu vou medir todos eles iguais e vamos confirmar. Então eu já volto isso, não se for uma despedida equivocada. Senhoras e senhores, outro dia aqui para a gente poder finalizar essa análise aqui do motor do Volkswagen EA888 de terceira geração com o Maikinho. Nem vou te cumprimentar de novo porque é tudo o mesmo vídeo, mas vamos lá, vocês tiraram pistões, bielas e tal? Sim, então conferimos todas as folgas, os pinos perfeitos, as outras bielas perfeitas, folga, tudo dentro do padrão, né? Temos aqui toda a anotação. Ah, vocês vão calestrando tudo. Exatamente. Nós já tinha medido que os pistões, todas as medidas eram boas, ovalização de cilindro era perfeita também, diâmetro do pistão era perfeito e as folgas estavam dentro do recomendado. Cássio, né? Original, né? Até chegar, mais uma vez, naquele pistão travado. Naquele pistão travado. Dá um desespero, né? Quando você vê lá, tá tudo perfeito. O que diabos é o... Dá pra olhar, ó, que ele fundiu mesmo, ó. Nossa, tá. Nem conseguiu tirar o pino, né? Não, não. Fiz muita força, tentamos aquecer pra dilatar, tentamos tirar. Com a luz, acho que piorou, né? Deixa que eu mexo. Aí, aqui. É. E o que vocês estavam explicando, né, Gabi? Ela não tem uma... Não tem bucha, né? Não tem bucha, né? Bucha. Ela é direta, né? Então, vamos ter que fazer a substituição antes. Como não vamos forjar esse motor, o cliente optou por montar ele de volta original. E era isso aí, até o pino, cara. Todos os outros três perfeitos. Tá. Mas folga entre biela perfeita, folga entre pistão, toda perfeita. Cacida. Quer dizer, o barulho, o comportamento elétrico, tipo, o carro tava funcionando perfeito, mas era um barulho estranho, era desse... Era proveniente do pino travado no pistão. E que bom que parou pra olhar, né? Isso aí, isso aí. Porque isso tende a agravar... Ah, se o cara continuasse aí, se continuasse, ele tinha... Então, nesse caso, vocês analisam, fazem o diagnóstico e passam pro cliente quais são as opções. O que ele pode fazer e tudo mais, assim que funciona. Cara, então, como nós falamos, ele deu sorte de parar nesse momento, né? E conseguir atacar só um problema, né? Senão isso aí transformar bem grande o valor, né? Isso pode, inclusive, né? Uma janelinha no bloco, no pior dos casos ali. É, provavelmente ia acontecer. Então, conseguimos atacar o problema antes da quebra, vai trocar pistão, biela. Fechou. Tá, resolvido o carro. Sensacional. Então, pessoal, isso aqui é legal pra gente poder... Primeira vez que eu vejo um A888 desmontado. E também é uma oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho da MotorHouse Performance aqui em Caxias do Sul. Como sempre, as informações dele estão na descrição do vídeo. Quem sabe a gente não vê esse motor sendo montado ou montado mais à frente aí. Maikinho, obrigado pelo seu tempo e pela explicação. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. A gente se encontra em breve. Valeu? E até já.